Uma campanha quer incentivar a adesão ao telefone fixo popular para os inscritos no Cadastro Único. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem as informações pra gente. Boa noite, Carolina. Boa noite, Jorge Leite. O telefone popular tem franquia mensal de 90 minutos, entre chamadas locais, entre telefones fixos, e o valor é inferior a 15 reais. A gente conversa agora com Carla Cavalcante, da Anatel, que vai nos explicar mais sobre o assunto. Boa noite, Carla. Como que funciona o telefone popular e quais são as vantagens desse serviço? O telefone popular, ele é um plano específico pra pessoa cadastrada no Cadastro Único do Governo Federal. Ele funciona com uma hora e meia de ligação pra qualquer fixo local, com um preço de até 15 reais por mês, dependendo de cada estado. A vantagem dele é que a pessoa é um terço do valor normal de outro plano e a pessoa tem o controle das ligações, que quando usa até essa uma hora e meia, o telefone suspende a cobrança. Quantas pessoas são beneficiadas e quem tem direito a esse benefício? Todas as pessoas cadastradas no Cadastro Único do Governo Federal. Hoje são 85 milhões de pessoas, 27 milhões de famílias. O que é preciso pra contratar esse serviço? A contratação é muito simples. Basta a pessoa ter o cadastro atualizado no Cadastro Único, é importante isso. O endereço tem que estar atualizado no Cadastro Único e entrar em contato com a concessionária local de sua região. Solicita, a concessionária tem até sete dias pra fazer essa instalação. Obrigada, Carla, pela entrevista ao vivo e agora vamos ver um trecho da campanha. Eu sou a Neide. Oi. A dona Zezé quer falar com a senhora. Deixa ela passar aqui depois. Tchau. Se você faz parte do Cadastro Único do Governo Federal, pode ter um telefone popular. A dona Neide disse pra você passar lá mais tarde. Diz que eu passo lá amanhã. Tá, beleza. Ih, amanhã não vai dar. Você paga menos de 15 reais por mês e tem 90 minutos em ligações locais para fixo. Então, o que foi que ela falou? Falou pra senhora pedir o telefone popular, né? Governo Federal.